E a vida Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa atitude repleta de amor Você diz que a luta é prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja chegada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fica Fica com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Há meu Deus Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso Não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Vambora, gente Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Há meu Deus Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso Não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Há meu Deus Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso Não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita e é bonita É bonita e cantar a beleza de ser feliz É bonita e cantar a beleza de ser feliz É bonita e cantar a beleza de ser feliz É bonita e cantar a beleza de ser feliz